Globalização e Cidadania por Pedro Dallari Bom dia, professor Pedro Dallari, professor. Essa semana o mundo inteiro rememora um fato histórico muito triste, que é o início da Segunda Guerra Mundial. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em 1º de setembro de 1939, há 80 anos, portanto, tinha início a invasão da Polônia pelo exército alemão comandado pelo ditador Adolf Hitler. Quase seis anos após o início da guerra, em agosto de 1945, o conflito terminava com mais de 15 milhões de soldados mortos e mais do que 45 milhões de civis mortos, entre eles 6 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. Falo mais do que isso porque muitos analistas acham que esses números são, inclusive, subestimados e que a quantidade de mortos foi muito maior. No último dia 1º, portanto, na data de 80 anos do início da guerra, em evento em Varsóvia, capital da Polônia, justamente o país invadido inicialmente pelas tropas alemãs, em um conflito que se propagou depois pela Europa toda e por grande parte do mundo, o presidente da Alemanha pediu perdão pela agressão aos poloneses. Frank Walter Steinmeier, o presidente da Alemanha, ressaltou em 1º de setembro último, em Varsóvia, que era um gesto destinado a resgatar a memória daqueles eventos que não orgulhavam os alemães, mas que os alemães entendiam que não deveriam ser esquecidos, até para que nunca mais isso se repita. Para alguns pode parecer irrelevante que 80 anos depois de um ato de barbárie, como o início da Segunda Guerra, venha a ocorrer o pedido de perdão, já que provavelmente praticamente todas as pessoas envolvidas naquele episódio, que sobreviveram à época, já estão mortas. Mesmo assim, professor, esse pedido de perdão tem sua importância, não é verdade? Mas o perdão não é irrelevante. Todos os estudiosos de Justiça de Transição mostram que o perdão é um elemento importante no resgate da memória de um evento trágico e é importante para a reconciliação entre as partes envolvidas, o que, por sua vez, é fundamental para se tentar evitar a repetição dessa tragédia. E esse gesto do presidente alemão, representando a população da Alemanha, de pedir perdão pelo início da Segunda Guerra, perdão aos poloneses, mas, obviamente, também a todos aqueles que acabaram, todos os povos que acabaram sendo afetados pelo conflito, esse pedido é importante em um momento em que movimentos extremistas procuram ganhar força e com um extremismo que, entre outras coisas, procura negar os malefícios gerados pelo nazismo, negar o holocausto, os campos de concentração, em um espetáculo realmente dantesco, porque ignora fatos já comprovados. Esse fenômeno de negacionismo que ocorre, inclusive, no Brasil, é forte na Europa e, até para sinalizar esse risco, é importante lembrar que, na Alemanha, houve eleições regionais no último fim de semana, justamente quando ocorria essa passagem dos 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, e um partido de extrema direita, justamente, muito alinhado a essas teses pró-nazismo, teve um importante resultado na Saxônia e em Brandeburgo, justamente nas eleições regionais daquelas localidades. Portanto, o gesto do presidente da Alemanha é muito importante e deve ser objeto de registro. Esse foi o professor Pedro Dallari, que conversou com Marcelo Rollemberg, para a Rádio USP. Professor, a Caixa lançou uma nova modalidade de financiamento imobiliário. O que muda em relação à já existente? Então, se a gente olhar essa nova opção, o que a gente tem, até o momento, geralmente é um índice, uma taxa de juros, mais a TR, que é a taxa referencial, que hoje está em 0%, e que varia muito pouco. É muito difícil ela passar, por exemplo, de 3%. Então, agora existe essa nova opção, que é fazer um financiamento imobiliário, pegando uma taxa fixa, e aí vai variar se é funcionário público, se recebe no banco, o salário. Então, ela vai de 2,95% ao ano, mais o IPCA, até 4,95% por ano, mais o IPCA. Então, o que a gente fala é que o juros real é fixo, porque o juros real, o juros nominal, que é o juros que a pessoa vai pagar, menos a taxa de inflação. Então, esse novo contrato, ele acaba fixando o juros real para o mutuário, o que é diferente do contrato que existe e que vai continuar existindo. É uma nova modalidade que a Caixa está abrindo, mas a antiga continua valendo, que é uma taxa fixa, mas a TR. Então, quando a gente pega a taxa fixa, que é o que tem até hoje, por exemplo, 9% mais a TR, que hoje a TR está ao zero, é quase que um juros pré-fixado, porque a TR tende a variar muito pouco. Então, independentemente de qual a inflação do ano, o mutuário vai acabar pagando aquela taxa fixa durante o contrato, que geralmente vai de 20 a 30 anos, no máximo 30 anos para compra da casa própria, para reformas. E qual dessas modalidades é a mais vantajosa? Quando a gente compara as duas, tem uma simulação feita pela Caixa, ela faz duas comparações, a TR mais 9,75% ao ano de juros, seria uma parcela inicial de R$3.168,00. Aí tem uma que seria pelo contrato IPCA mais 4,95% e a parcela inicial seria de R$2.050,00. Ou seja, tem uma queda muito grande na parcela que o mutuário vai pagar inicialmente. Agora, é difícil dizer qual vai ser mais vantajoso, porque é um contrato de prazo muito longo. Quando a gente pensa 30 anos, muita coisa pode acontecer. Então, como uma é quase que fixa, tem a variação da TR, mas varia muito pouco, então o mutuário tem uma previsibilidade muito maior, porque ele sabe mais ou menos quanto ele vai pagar cada ano durante 30 anos. Quando a gente pega a nova modalidade, vai variar de acordo com o IPCA. E a gente sabe que o IPCA varia. A gente é um país com histórico de inflação muito alta e a partir de 1994, com o plano real, a gente teve uma estabilização da inflação. Mas é muito recente e mesmo após o plano real, a gente teve momentos de inflação muito alta, que foi o caso da eleição do Lula, que teve uma grande depreciação da taxa de câmbio, que acabou afetando a inflação interna. Já teve mais recentemente, 2014, 2015, que a taxa de inflação acabou sendo muito alta. O IPCA também tem uma questão de cesta de consumo. Se essa cesta de consumo variar, vai mudar também o indicador ao longo do tempo. Então, para o emprestador, essa nova modalidade é muito interessante, porque ela retira o risco de empréstimo de longo prazo, porque a instituição sabe exatamente qual vai ser o juros real. Isso reduz muito o risco, o que tem esse potencial de reduzir o juros real do empréstimo no longo prazo e atrair muito dinheiro. Pode atrair muito mais dinheiro. É possível fazer uma securitização dessa dívida e aí você consegue atrair mais investidores. Então, atrai recursos para esse tipo de financiamento, mas para quem toma emprestado, acaba ficando mais arriscado, porque você vai depender de como vai se comportar a inflação nesses 30 anos. É claro que o salário das pessoas tende a ser reajustado pelo menos pela inflação, mas isso nem sempre acontece. A gente viu isso nesses anos recentes pela profunda recessão que o país passou, onde o salário acabou sendo reajustado em várias categorias a um patamar inferior ao IPCA. Então, de fato, teve uma redução da renda real das pessoas, mas o risco não é tão alto, porque o salário tende a variar de acordo com o IPCA e um pouquinho mais ainda. Mas o governo tem que tomar medidas para que as contas públicas fiquem sustentáveis no longo prazo, porque isso dá uma segurança maior, a inflação fica mais controlada, e aí, a partir de então, essa modalidade vai ficar bem mais atrativa. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman Professor, os novos titulares da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência iniciaram suas atividades neste mês de agosto. Qual a avaliação que o senhor faz das primeiras atividades dos novos titulares dessa Cátedra, professor? Antes de mais nada, eu queria frisar do ineditismo e do inusitado desse encontro da arte e ciência. O iluminismo separou essas duas áreas de conhecimento e cada uma trilhou sua trajetória, e a gente vê dentro da universidade que isso é muito claro, esse distanciamento entre, principalmente, essas duas áreas. Eu entendo que nós fomos muito felizes de escolher essa dupla do curador, crítico, historiador da arte, Paulo Rickenhoff, que tem uma trajetória nacional e internacional incrível, e a biomédica Helena Nader, que tem feito tanto pela ciência, não só uma cientista de primeira linha, mas uma diplomata, uma representante da ciência brasileira, esteve à frente da SBPC por três gestões e continua defendendo a ciência diante dos diferentes governos que se sucederam nessas últimas décadas. E agora, mais ainda, quando tanto a arte como a ciência estão aí numa situação bastante difícil, diante de uma política do governo federal que vem tirando bolsas, vem dizendo que importantes instituições de apoio à pesquisa podem desaparecer da noite para o dia, e a arte e a cultura, como a gente vem analisando, deixamos de ter o Ministério da Cultura, agora, nessa semana, o Secretário Especial da Cultura se demitiu, enfim. Então, são situações bastante complexas e, então, a pertinência do encontro da arte e ciência deixa muito claro e o programa é riquíssimo. Então, eu convido os ouvintes a entrarem na homepage do Instituto de Estudos Avançados, ia.us.br, e ali o link para a Catedral Olavo Setúva de Arte, Cultura e Ciência, onde há essa programação. São 19 encontros esse semestre, cada um um encontro de três horas de duração, trazendo nomes de grande representatividade dessas várias áreas de conhecimento. A singularidade desses vários encontros é que eles, na sua totalidade, são uma disciplina de pós-graduação e é uma das poucas disciplinas de pós-graduação oferecidas a todos os alunos de pós-graduação da USP. Professor, pode explorar mais essa relação entre arte e ciência? Como é que acontece essa relação? Eu achei interessante que Paulo Reckenhoff e Helena Nader resolveram dar destaque ao que eles chamaram de artistas-cientistas. E com uma diferença de tempo enorme, são 500 anos, que separam Leonardo da Vinci e o artista brasileiro Sildo Meirelles. Como eles estão focando essa questão da arte e ciência? Então, o Sildo Meirelles já é um artista muito diferente do Leonardo da Vinci. A gente poderia fazer uma relação de Sildo Meirelles e o Machado de Assis, por exemplo, que fazem leituras críticas do Brasil. Então, são artistas que são o Machado ligado à literatura e Sildo Meirelles às artes visuais, mas por meio de suas obras eles fazem, então, essa crítica ao modo como o país se organiza e como são as relações de poder, enfim. Então, o foco é muito diferenciado e nós tivemos o privilégio de termos, então, Sildo Meirelles entre nós, que mostrou uma sequência de trabalhos que criaram uma correspondência muito interessante com os convidados da mesa, que foi o Marcelo Viana, que tratou de simetria na matemática, mas com essa relação com as artes, e a atual diretora da FEVLESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a professora Maria Arminda de Nascimento Arruda, que trouxe Flávio de Carvalho, que criou uma relação com o Sildo Meirelles por um método sociológico. Mais uma vez, convido os ouvintes a acompanhar esse curso. O próximo encontro acontece agora na quinta-feira, dia 29 do 8, tratando das relações entre arte, ciência e tecnologia. E no dia 30, arte, música, física e psicanálise. O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, o programa Visão do Futuro chegou ao interior do Estado. Que benefícios o programa traz? Há alguns meses atrás, comentamos aqui que o projeto chamado Visão do Futuro, uma iniciativa desenhada na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, pelo professor Milton Ruiz Alves, e já levada à frente há alguns anos, tendo atendido na capital paulista, milhares de crianças. A boa notícia é que essa estratégia, agora que colocada em prática, parece até simples, também se estendeu para o interior de São Paulo. No último fim de semana, Ribeirão Preto, com seus docentes, médicos residentes, chefeados pelo doutor João Marcelo Furtado, e com o apoio de médicos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, entre eles a doutora Rosália Foschini, implementaram o projeto Visão do Futuro no interior de São Paulo, tendo atendido aqui algumas centenas de crianças. Como eu disse, a estratégia parece simples. Basta que a criança, no início da sua vida escolar, passe por uma triagem, por estar apresentando problemas de desempenho, ou por alguma avaliação da professora, de que aquela criança tenha dificuldade visual. De qualquer forma, uma parcela das crianças da classe são encaminhadas, e aí a estrutura hospitalar é capaz de fazer o exame completo, e o apoio da secretaria fazer com que chegue a família, no caso de confirmado um erro de refração, miopia, permetropia, astigmatismo, o tratamento, no caso o óculos, apropriado. Outros problemas passam a ser acompanhados no hospital. Professor, qual que é a vantagem que o programa Visão do Futuro tem sobre outros programas similares usados no passado? Essa estratégia, em diferentes épocas, foi capaz de detectar dificuldades visuais em crianças na fase pré e na fase escolar. A diferença aqui é que não havia um apoio, um empenho sistemático e coordenado das diferentes estruturas, fazendo com que o programa falhasse em alguns anos, no passado, ou não tivesse esse acaboço completo. Dentro do SUS, muitas iniciativas de reconhecimento de doenças, de prevenção e de antecipação de problemas, reduzindo custos, foram desenhadas nesses 30 anos desde a sua implantação. A Visão do Futuro é mais uma iniciativa bem sucedida, que coordenada junto com os educadores e a equipe de saúde, pode fazer com que uma criança que poderia ter problemas de visão, dificuldade no desenvolvimento e no aprendizado escolar, possa ter o seu problema detectado precocemente e ela e sua família ter essa condição atendida. Uma saudação, então, aos mestres que criaram esse programa, a Secretaria da Saúde, que levou à frente, e a torcida de que se torne um programa efetivo e contínuo para as próximas gerações. Parabéns a todos. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha Decodificando o DNA Com Maiana Zatzi CRISPR é uma técnica de biologia molecular que permite, entre outras coisas, editar, ativar ou inativar genes. E esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. No final do ano passado, os jornais do mundo inteiro condenaram o cientista chinês que havia editado, ou seja, alterado os genes de dois embriões do sexo feminino para torná-los resistentes ao HIV. Nasceram duas gêmeas, aparentemente resistentes ao HIV, mas somente o segmento dessas duas crianças a longo prazo poderá comprovar se não houve danos em outros genes como resultado da tecnologia chamada de CRISPR-Cas9. Talvez por causa da repercussão negativa da experiência chinesa, passou a desapercebida uma outra pesquisa que foi publicada no início do ano na revista Science, e que eu achei muito interessante. Cientistas mostraram que é possível tratar obesidade por causa genética com a técnica de CRISPR modificada, aquela que permite editar os genes. Mas o trabalho traz uma novidade importante. A técnica descrita pelos pesquisadores, ao invés de alterar os genes de modo definitivo, conseguiu alterar somente a expressão desse gene. Isso é, ativar um gene e chamar a técnica de CRISPR-A, A de ativar. A grande vantagem é que isso poderia ser feito em embriões sem risco de transmitir para as próximas gerações. E como é que foi feito o experimento? Então, para testar a hipótese, eles usaram modelos de camundongos transgênicos que têm uma predisposição genética para a obesidade extrema. Então, há dois genes, um que eles chamaram de SIM-1 e outro MCAR, que regulam a fome e a saciedade. Então, se você tiver duas cópias normais desses genes, uma herdada da sua mãe e outra do seu pai, você terá um apetite normal. Entretanto, uma mutação em uma única cópia desses genes pode determinar um apetite incontrolável. No modelo de camundongo, os pesquisadores fizeram uma construção de uma sequência para ativar esse gene, ou SM-1 ou MCAR. E essa sequência foi introduzida em um vírus que foi injetado no cérebro dos camundongos quando eles estavam com quatro semanas. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Os camundongos que foram injetados produziram muito mais a proteína codificada por esses genes e não ficaram obesos. Eles mantiveram o mesmo peso que camundongos normais. Por outro lado, os camundongos transgênicos que não foram injetados não conseguiram parar de comer. Eles começaram a ganhar peso com seis semanas e com dez semanas já estavam obesos. Provavelmente, se os pesquisadores tivessem alterado o gene e não só a expressão dos genes, os resultados teriam sido os mesmos. Mas a vantagem dessa tecnologia de CRISPR-A é que as alterações não são permanentes. E existem situações onde não é fácil ou mesmo possível alterar um gene. Além disso, um dos riscos da tecnologia de CRISPR convencional é alterar outros genes que não são o alvo, o que se chama de off-target. Estudos mais recentes sugerem que com a tecnologia de ativar os genes não haveria esse risco. Então, os autores acreditam que essa tecnologia poderia ser usada também para tratar doenças causadas por microdeleções. Isso é quando uma quantidade maior de DNA que foi deletado. Além de ter demonstrado o valor dessa tecnologia no caso da obesidade, seria potencialmente possível tratar inúmeras doenças que têm uma única cópia funcional de um gene. Isso é quando uma única cópia não é suficiente. Enquanto as tecnologias para tratar doenças crescem em uma velocidade espantosa, nós estamos lutando para não perder tudo que já foi investido em ciência no nosso país, nos nossos jovens. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatz Com a Eco. Com a Eco.